Oi, people! Hoje eu vou trazer uma dica super rápido pra quem quer deixar o cabelo cacheado e bem cacheado mesmo. Meu cabelo é liso e um pouco ondulado, só que ele é muito difícil pra manter os cachos, pra tipo, quando eu faço o cacho com a chapinha, não tem babyliss, é muito difícil pra fixar, pra ficar durante muito tempo. Então a maneira que eu achei pra ele ficar bem mais cacheado, bem mais volumoso, foi essa que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu não vou contar ainda, né? Então eu decidi passar essa dica super rápido, que vale a pena pra quem tem o cabelo mais fino, e se mesmo assim não conseguir ficar um pouco mais volumoso, é bom fazer assim, ó, ou pegar uma escova e ir fazendo assim, pra ver se ele fica um pouco mais alto, né? Enfim, são coisas bem básicas, eu ensinei fazendo com a chapinha, mas se você quiser fazer com babyliss, também vale muito, tá? E antes de você conferir essa dica, deixa o seu like aqui embaixo, que vai me ajudar muito, vamos bater o recorde de likes aqui, uhul! Ah, e esse cabelo também pode ficar maravilhoso, assim, pro verão, tipo, uma coisa praiana, uhul! Havaí, essa coisa assim, Havaí, não é nada a ver, Havaí. Confere aí a dica. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é dividir o cabelo ao meio, prender e começar a fazer os cachos. Quanto mais reto a chapinha tiver, mais cachado vai ficar. Então coloque ela como se estivesse pranchando naturalmente, passe a mecha por trás, e depois vire a chapinha e desça. O outro lado funciona do mesmo jeito, só que a mecha vai ser do lado oposto, então use a mão esquerda pro lado direito e vice-versa. Quanto mais fina a mecha tiver, mais cachado fica o cabelo e mais tempo ele vai durar desse jeito. Na franja, se você tiver ela curta, passe bem rapidinho. Caso contrário, pode fazer a partir dos olhos ou um pouco mais na raiz. Depois que tiver terminado todo o cabelo, você vai fazer um coque e o tio princesa Leia de cada lado. Isso vai fazer com que os cachos fiquem um pouco mais definidos e que eles durem um pouco mais e também criem um pouquinho mais de volume. Vocês também podem fazer quatro coques, dois de cada lado, e isso vai deixar o cabelo mais volumoso ainda. Prenda com alguma piraninha. E só solte quando estiver totalmente frio ou quando você já estiver arrumada pra sair. Quando você soltar o cabelo, é bom ficar desembaraçando ele pra que os cachos fiquem um pouco mais abertos e não fique aquela coisa muito forçada. Fique mais natural ainda. Vale botar um spray, um creme, alguma coisa que fixe bem. Se você não quiser, não precisa. Eu não botei. E o resultado fica assim. Então, se você gostou dessa dica super, super válida, clica em gostei aqui embaixo e comente o que você achou e se você vai testar. Se você fizer em casa, independente do resultado, comente como ficou o seu cabelo. Eu quero muito, muito saber. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se estiver torta um pouco, me desculpem. Se você gostou dessa dica super, vão estar aqui na tela. No Instagram eu estou direto. E vejam também meu blog, gente. Eu não falo muito aqui no blog, mas eu tenho um blog, tá? E eu escrevo muito nele. Então ele vai estar no primeiro link na descrição. Entrem lá que tá muito legal, tem várias dicas também. É isso. Big beijo. E até o próximo vídeo.